E vejam só que iniciativa bacana para estimular e ajudar no aprendizado de alunos da rede pública estadual. Por meio da robótica, estudantes estão desenvolvendo projetos, pois é, os estudantes estão desenvolvendo projetos de sustentabilidade, que podem ajudar as pessoas no dia a dia. Vamos conferir. Uma sala onde tudo é possível. Na sala de robótica do Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, na zona norte de Aracaju, e estudantes do ensino fundamental e ensino médio aprendem que a tecnologia pode ser uma aliada do dia a dia. Além dos assuntos que a gente estuda na escola, para mudar mais a nossa cabeça de aluno, tem várias coisas que se aprende aqui. Eu achei mesmo que foi interessante a impressora 3D, que eu posso no computador, tem um aplicativo chamado TinkerVess, a gente vai lá, tem peças prontas, tipo essa aqui, o Mário, vai, pega, bota no pendrive que tem aqui e imprime. A sala maker faz com que os alunos tenham mais criatividade, aprendam mais coisas sobre robótica, tecnologia em si. A sala foi ativada no ano passado. O aluno que estuda aqui, associa conhecimentos de várias disciplinas para dar vida a projetos inovadores, uma aprendizagem baseada em problemas. A pauta da vez é o meio ambiente. Surgiu o projeto Hortas Pedagógicas e, a partir do projeto Hortas, nós criamos um desafio para os alunos. É possível vocês mobilizarem os seus conhecimentos, que vocês aprendem aqui. Alguns alunos já estão conosco desde o ano passado. E construir um protótipo que simule o uso racional da água na agricultura ou na agropecuária, porque isso é de vital valor, além de ser contemplado hoje no currículo que nós temos, no currículo geral. Há três meses, esses estudantes quebram a cabeça para achar a solução da otimização da irrigação da horta da escola. Tudo começou a partir do estudo da geografia. E um questionamento. Como racionar o uso da água? E a racionalidade da água é justamente importante, porque na agropecuária, aqui no Brasil, ela tem um custo muito alto de água. Metade da água utilizada na agropecuária, ela é desperdiçada. Então, a gente busca uma forma de irrigação de baixo custo e que vai ajudar a amenizar esse desperdício da água aqui na escola e também futuramente para o Brasil inteiro, talvez para o mundo, quem sabe. Ninguém pensou nada sozinho. Muita gente deu ideia, fez cálculo. Com a irrigação automática, nós podemos, a partir de casa mesmo, a gente pode fazer essa irrigação e com o incensório, nós podemos ver se a planta está precisando de água e se ela não está. Então, esses sensores vão estar ligados à bomba de água. Esse contato aqui com a horta é fundamental para o que acontece lá dentro no laboratório de robótica. É que aqui, os alunos entendem na prática o desenvolvimento da plantação e como ela reage à escassez ou ao excesso de água. Eles utilizam esse espaço como os locos privilegiados de ensino e aprendizado. Então, eles vêm, participam da manutenção, do plantio, da colheita. Também eles vão até nós, professores, eles sentam conosco, tiram as dúvidas, depois vai para essa parte da cientificidade, da robótica. Então, tem todo um casamento interdisciplinar. Não é só uma área, são todas juntas, de fato. O projeto está quase pronto. Falta pouco para ser inserido na horta do Colégio João Costa. A iniciativa tem custo. Para manter os projetos da horta e da robótica, a escola precisa de recursos de mais de 15 mil reais. Fazer com que outros materiais sejam adquiridos, para que os nossos projetos sejam cada vez mais alavancados e fazer com que as nossas aulas sejam mais ainda contextualizadas, sejam ainda dialogadas com o dia a dia dos nossos alunos, ou seja, torne-se significativas. Então, por isso, a gente abraça todo o projeto que aparece do nosso governo do estado, do governo federal, para poder trazer recursos para a escola e assim ampliar nossas atividades. Investimentos que trazem resultados ao dia a dia de meninos e meninas. Vir à escola é a certeza de que a aprendizagem não vai se resumir à sala de aula. Porque a gente também sai um pouquinho do celular, sai um pouquinho da sala e vem, chega perto da natureza. Eu acho interessante. Isso aí ajuda muito, entendeu? Para aprender, entendeu? E poder ensinar para outras pessoas também é muito interessante. Fazendo com que ações, onde eles coloquem a mão na massa, onde eles verificam naquele momento o que está acontecendo, o que está dando resultado, então faz com que ele tenha mais gosto de ir para as aulas, de participar dos projetos e fazer com que isso transforme a sua vida. Que projeto legal, hein? Legenda por Sônia Ruberti Tchau.